A agência vive dos clientes. São eles que tornam tudo possível. A Fanny gosta de mim, ela quer investir na minha carreira. Eu apostei no certo. O Alex tá doido, ele tá de quatro pela garota, entendeu? Ele precisa de mim pra ter a gente. Eu tenho namorado. Meu bem, ninguém tá falando de amor. Cada modelo tem um cachê diferente. O seu vai ser o melhor. Nessa altura da vida, tem que convencer garota pobrinha a ganhar uma grana. Ah, é demais pra minha beleza, né? Não se iluda, tudo tem seu preço. Próxima segunda, depois de Babilônia, estreia sua nova novela das 11, Verdades Secretas.